Olá pessoal, nomeado como Patrimônio Cultural e Material Brasileiro pelo IPHAN, o modo de produção do queijo Minas Artesanal vem ganhando destaque no cenário nacional. Nesse contexto, a escola de veterinária se destaca pelas pesquisas sobre maturação do queijo na Serra do Salitre. Essas pesquisas podem ajudar a desenvolver produtos que contenham bactérias potencialmente probióticas, que podem ser benéficas para o consumidor. Acesse essa e outras notícias no site da veterinária. A escola de veterinária recebeu a extensionista e professora Diana Wilson, da área de ciências avícolas da Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos. O evento, promovido pelo JAV, apresentou os resultados de uma pesquisa que analisa as rotinas de alimentação das aves de produção. O evento aconteceu dia 9 de novembro, sexta-feira, no auditório do Desouro. Já parou para pensar que seus pets possuem sentimento? Segundo a médica veterinária e professora do DCCV, Adriana Pimenta, cães e gatos definitivamente possuem sentimento. Dessa forma, assim como nós, humanos, eles também possuem problemas emocionais. Acesse o site para saber mais sobre isso. A TV FMG lançou mais uma versão do quadro de Olho dos Bichos, dessa vez sobre a criação de rãs. O episódio traz informações e curiosidades acerca da radicultura, cujo setor começou na escola de veterinária no final de 2017. Hoje, o setor atende as aulas práticas do curso de acupuntura, além de fazer pesquisas que promovem, inclusive, o aproveitamento da carne para a fabricação de salsichas. O episódio já está disponível em nosso canal do YouTube. No dia 9 de novembro, a escola de veterinária recebeu ex-alunos que se formaram há 50 anos. A turma pôde conhecer todas as instalações, inclusive novas áreas e departamentos, como o curso de acupuntura. Muitos deles conheceram o local pela primeira vez, já que em 1968, a escola funcionava na região da Nova Gamaleira, na Avenida Amazonas. A BoiTV dessa semana fica por aqui. Essas e outras notícias você encontra no site da escola. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto